Bom, gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de Testa e Fala aqui no canal. Vamos para a parte da aplicação, primeira parte do vídeo, né? Essa base que eu vou trazer, que vocês já sabem qual é porque tá no título, né? Mas é a base Fit Me da Maybelline. Vocês me pediram muito, muito, muito pra eu testar essa base. Toda vez que saía vídeo, ah, manda, testa a base Fit Me da Maybelline, ela finalmente chegou no Brasil e tudo mais. Então eu comprei duas, porque como não tinha tester, pra variar, não tinha tester, e não tinha muita cor. Então eu comprei duas cores e eu achei super divertida o nome das cores, gente. Eu comprei a 100, que é a Claro Sutil, e a 220, que é a Médio pra mim. Eu achei super engraçadinha, assim, então ela ainda está lacrada. Então vamos lá. Base Fit Me Matte & Fresh, base líquida. A primeira base líquida da Maybelline que se adapta aos diferentes tons de pele do Brasil. Fórmula com efeito matificante, que disfarça imperfeições e proporciona sensação de pele fresca, que controla o brilho durante 12 horas. Acabamento mate, textura leve e fresca, cobertura média e duração de 12 horas. E pra ajudar, eu comprei o corretivo também. O corretivo eu vi que não tinha muita opção de cor, então eu acabei comprando 10, que é o claro. Então nós vamos fazer um testifala dupla, que a gente vai testar a base junto com o corretivo, já que são da mesma linha, né? Então a gente vai ver como eles se comportam juntos. E abri, então agora eu vou dar uma chacoalhadinha nela, já que ela é uma base líquida, né? Médio pra mim fica escuro. Ó. Pra vocês verem, ó. A claro sutil. E a médio pra mim. E você viu como ela é bem líquida? Eu vou colocar um pouco aqui na mão pra vocês verem, ó. Ó, ela é bem líquida, ó. Ó como ela tá escorrendo bem no dorso da minha mão. Esse kabuki, todo mundo me pergunta, é o kabuki da Real Techniques, tá, gente? É um kit que vem em quatro pincéis. E eu vi que acha tranquilamente ele na Submarino. Então vamos começar a aplicação aqui bem de pertinho. Ver como ela se comporta. Você viu aquela gota lá que eu coloquei na mão? O quanto ela vai cobrir. Tá vendo como pra mim ela vai ficar um pouquinho escura, mas a gente desce um pouquinho pro pescoço e... Já é. Então assim, pra quem for do meu tom ou um pouco mais clara, já sabe que a claro sutil já é um pouco escura, né? Teria que procurar uma sombra um pouco mais clara do que essa. Ela é uma base porcelíquida, o pincel absorve bastante. Então aquela gota que eu apliquei aqui fez essa cobertura mais leve aqui no rosto, né? Eu apliquei no olho, igualei um pouquinho o pescoço, mas aí ela já acabou. Então, mais um pouquinho, coloquei mais um pouquinho. Pra gente fazer a testa. Apliquei. Vamos dar o zoom aí pra vocês verem. Até pra pegar... Deixa eu pegar o espelho aqui. Até pra eu ver de perto, porque eu na câmera... Na câmera fica tudo bonito, né? Ela é uma base mais visível. A cobertura realmente é média, ela não cobriu totalmente as minhas sardas, tá vendo como elas estão aparecendo aqui ainda. Cobriu de forma bacana a olheira, a rosácea, mas as sardas eu teria que fazer uma segunda cobertura aí. Vamos ver, ela ainda tá um pouco bem molhada na pele, ainda não absorveu completamente. Vamos ver o quanto tempo demora pra ela ficar mate, o quanto tempo demora pra ela ficar sequinha. Visualmente ela já tá mate, assim, né? Tem um pouco de brilho aí, porque ela ainda tá um pouco molhada, mas ela já tem essa textura um pouco mais mate. Tá me incomodando um pouco esse fato dela ser um pouco mais visível, principalmente aqui nessa região da testa. Mas vamos terminar de aplicar, né? Isso daqui é só a primeira aplicação, a aplicação primária, sem segunda camada, pra vocês verem a questão da cobertura. Então, realmente, como diz na embalagem, ela é uma cobertura de... uma base de média cobertura. Como vocês podem ver, as minhas sardas ainda estão aparecendo, a olheira ainda tá um pouquinho visível, né? Aqui, mas a rosácea já deu uma boa sumida, ela neutralizou um pouco mais a minha rosácea. Mas a questão da cobertura no nariz e tal, ainda tá aparecendo um pouco as minhas sardinhas. Então, pra quem tem sardas um pouco mais visíveis do que a minha, vai ter que fazer uma cobertura maior. Agora o corretivo. Apliquei o corretivo aqui no dorso da minha mão. Como eu falei, é o claro. Número 10. Corretivo líquido da Maybelline, que camufla imperfeições e olheiras sem marcar as linhas finas. Sem brilho, fluida, cobertura alta e até 10 horas de durabilidade. Então, vamos ver. Realmente, ela não é tão líquida quanto a base, ela não escorre, então ela é um pouco mais durinha. Também vou fazer a aplicação dela com um kabuki. Ela é bem amarelinha. Ela é bem mais... Não é tão líquida, não. Ela é bem mais consistente. Então, apliquei. E vou assentar ela com um kabuki grande. Sempre faço isso com corretivo. Até pra já ir mesclando o corretivo na base, né? Sem esfregar, gente. Só dê batidinhas. Não esfregue, não arraste o outro. A cobertura dela é bem boa. Né? Deu até uma... Eu tenho um pouquinho de bolsa, né? Pra vocês podem ver. Então, vou aplicar do outro lado. Já o corretivo, aquela gotinha... Rendeu bem. Mas eu prefiro um corretivo mais liquidozinho do que esse. Ele é um pouco mais durinho. Então, eu não sei se ele vai ficar... Se ele vai evitar realmente de... De... De acumular nas linhas, né? Eu não tenho muita linha. Tenho mais essas aqui no canto interno, que eu faço muito assim. Nisso, gente. Essa é a aplicação. Vocês puderam ver que a base é bem mais líquida que o corretivo. O corretivo já é mais durinho. Já é mais consistente. Mas o tom eu gostei. Me lembrou um pouco o tom da NC20. Que é o tom que eu uso, né? Essa, claro. Mas ela é bem mais durinha do que a Pro Longer, por exemplo. Que é bem líquida. É um corretivo que acumula menos. Um corretivo mais durinho, ele tem a tendência a acumular mais. Mas aqui na embalagem, fala que não acumula... Nas linhas de expressões, né? Nas linhas finas. Sem marcar as linhas finas. Então, vamos ver. Vamos lá, gente. Primeiro dia de tiaro de testes da base da Maybelline. Então, eu passei essa coisa fofa aqui. Eu tô gravando com o celular, tá? Porque pra fazer esse tipo de vídeo é mais fácil. O celular é mais leve, né? Enfim. Então, eu passei essa base hoje, era uma hora da tarde. Eu ia atender, então, já que eu ia atender, eu fui atender fora, não atendi aqui no meu espacinho que vocês já conhecem, né? Então, passei ela a uma. Passei o corretivo, então lembra que a gente tá fazendo o teste da base e do corretivo. Então, passei ela, passei o corretivo, selei com o pó da própria Maybelline Pure Makeup, que ele é até um pó anti-brilho. Eu usei esse daqui. A cor é a beige claro, tá? E passei um pouquinho de contorno, blush. Então, tá aqui a base. Ó. Esse corretivo realmente não acumula nas linhas. Eu fiquei até surpresa, porque eu achei que por ser um corretivo um pouco mais grosso, né? Não acumulou nas linhas, né? Que normalmente em mim acumula aqui, mas não acumulou nenhum dos lados, tá? Ela é uma base que fica realmente mais aparente na pele. No nariz aqui saiu um pouco por causa da máscara também, né? Eu usei aquela máscara de atendimento, então fica roçando a máscara, tira um pouco da maquiagem, não tem jeito. Mas no geral ela ainda tá bem intacta. Então, é isso, gente. Agora eu vou descansar, arrumar a mala, que amanhã tem curso. Jantar, tá? Beijo pra vocês e até o próximo dia de diário de testes. Então, meu povo, mais um dia de diário de testes. Tô aqui, agachada. Minha cadeira não tá aqui. Pra mostrar mais um dia de testes da base Fit Me, da Maybelline. Certo? Então, seguinte. Passei essa base... Fazer 10 horas. 10 horinhas que eu estou com ela. Tá? Passei ela 8 e pouco da manhã. Tá? Ficou com um pouquinho de sombra ainda, então pra vocês verem como segura. Eu não passei pôr bem em nada. Passei uma sombrinha, passei no net da quem diz Berenice. Então, segurou bem a sombra. Tá? Passei o corretivo também. Então, hoje foi um pouquinho diferente, porque como minhas coisas ficaram lá na sala do curso, eu não tinha muita coisa assim, tipo pó, essas coisas pra selar. Então, eu não selei o corretivo hoje. Então, pra vocês verem, assim, que na questão da olheira, já tá, assim, um pouco... Né? A olheira já tá aparecendo um pouco mais. No meu nariz, eu já tô sentindo ele bem oleoso, assim, bastante óleo. Então, se eu passar o dedo aqui, a base vai sair, ó. Ó. Então, assim, se você não mexer no rosto, não vai sair. Mas agora, já venceu a base no meu nariz. Então, foi só eu passar o dedo, que ela saiu toda aqui no meu dedinho. Tá? Mas no restante do rosto, menos aqui embaixo do queixo, que aqui eu também fico um pouco meio oleoso em mim. Então, no restante do rosto, na testa, ela ainda tá bem sequinha, tá? Então, pra vocês verem embaixo dos olhos. Sem selar com o pó certinho, deu uma leve acumuladinha nas linhas, tá vendo? Mas nada muito, assim, grave. Mas eu percebi que, dessa vez, a cobertura... Hoje, pelo menos, a cobertura da olheira não foi completa. Não vou tomar um banho, foi só pra vocês verem. Mais um dia de testes da base Fit Me, ok? Pra vocês verem como é que ela tá aqui na pele depois de 10 horas de uso. Tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Até o próximo dia de diário de testes. E até o dia do veredito final. Então, meus amores, chegamos ao último dia de testes da base da Maybelline. Ou base que durou testes, né? Ela rendeu umas 3 semanas aí de teste, de uso e etc. Obviamente, não gravei todas as vezes que eu fiz o diário de testes, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas aqui estou para poder fazer as considerações finais em relação a essa base. Bom, primeiro, ela realmente é uma base de média cobertura, como ela mesma fala na embalagem. Ela é uma cobertura média. Sim, pra mim ela é uma cobertura média, porque eu ainda consigo ver, mesmo que seja pouco, mas eu ainda consigo ver um pouquinho das minhas sardas, tá? Então, assim, eu tenho que aplicar corretivo, pó, essas coisas, ou fazer uma cobertura maior quando eu vou usar ela. Assim, ela não é uma coisa assim que, tipo, cobriu. Eu tive que passar corretivo, pó, tá, 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 pra ficar aquela cobertura que eu não enxerguei mais as minhas manchinhas, sardas e a rosacea e etc. Então, ela realmente é uma base de cobertura média. Ela tem um acabamento mate, sim, ela fica bem sequinha. Com ou sem pó, ela fica bem sequinha mesmo. Vocês viram que no meu nariz ela não aguentou muito tempo, muito sequinha. Depois de algumas horas, ou de 8 a 10 horas de uso dessa base, o meu nariz, assim, visualmente estava bonito, mas se eu fosse encostar nele, eu ia conseguir remover a base todinha, só com o dedo, porque já tinha uma oleosidade bem crescente na região do meu nariz. O que me incomoda um pouco na Maybelline é a questão das cores, né? Eu acho que a questão dos tons e subtons são muito confusos na Maybelline, você vê. Eu comprei a 100, que é a claro sutil, e a 220, e a 100, que era pra ser, entre aspas, a mais clara, porque é o número mais baixo que tem, não é a mais clara. Pelo que eu estava lendo ali, tem a 100, 110, 120, e parece que a 120 é mais clara que a 100. E com um tom um pouco mais amarelado. Eu achei uma confusão essa questão dos tons e subtons da Maybelline, mesma coisa que eu acho nos tons da Super Stay, que também é da mesma marca. Também tem esse jogo de tons e subtons que você fica meio maluco. E até você achar, se você não tiver tester na farmácia, pra você poder experimentar o tom da base, você acaba indo pela questão do nome, porque é tipo, claro sutil, você já imagina que seja uma base clara e sutil, né? Mas pra mim ela ficou escura pro meu tom de pele, eu tive que igualar todo o meu colo aqui e o pescoço, se eu, coisa aqui, vocês vão ver que tá bem diferente, ó, o meu tom de pele e o tom do meu rosto e do pescoço. Então pra mim, a claro sutil é escura, e eu vi que muita gente teve o mesmo problema de confiar na questão dos números das bases, né? De 100 sendo mais claro e o último número seu mais escuro, sendo que tem esse joguinho aí de tipo, ó, 120, se é mais clara que a 100, eu andei lendo algumas coisas assim, pra quem entende um pouco mais da numeração das bases da Maybelline. Então isso eu achei um ponto negativo. É isso aí. E nesses dias que eu testei, nessas três semanas que eu testei, a base já tá meio que na metade já, então ela não é uma base que tem um rendimento muito bom. Você tem que aplicar, assim, bastante, digamos, entre aspas, na tua mão, no seu dorso da mão, ou numa plaqueta, né, que normalmente eu coloco numa plaqueta base, e... porque se você for de pouquinho em pouquinho, você vai pondo e vai... Ela não rende muito bem. Pra você conseguir cumprir o rosto todo, e conseguir uma cobertura satisfatória, que é a cobertura média que você deseja, ela não vai preocupar com o produto. Apesar dela ser bem líquida, ela não tem uma espalhabilidade muito boa. E a questão que foi pra vocês que eu fiz a aplicação com diversas formas, né, fiz direto com o Kabuki, fiz com língua de gato, depois dando acabamento com o Kabuki, eu senti que essa base, exatamente, ela não tem uma espalhabilidade muito boa. Se eu não vou, assim, com o Kabuki dando o acabamento, assim, direto, dando uma boa polida, eu senti, assim, que tinha partes que não pegava bem a base no meu rosto, eu ficava meio, assim, com vários tons no rosto, porque ela não pegava de forma uniforme no meu rosto todo. Mas ela tem uma duração de 12 horas, eu usei por 10. Vou falar aqui que duração de 12 horas na embalagem dela. Eu usei por 10 e no nariz não aguentou 12 horas, não. Mas no restante do rosto, acho que se eu tivesse ficado por 12 horas, teria aguentado. O que mais? Leve e fresca, realmente ela é leve, você não sente, ela não é uma base que você sente quando você sorri, ela não pesa no rosto, você não sente que você tá de base. Mas ela é uma base que você enxerga que você está de base, se você olhar assim, dá pra ver. Tem bases que são um pouco mais que eu chamo de invisíveis, que você olha e elas ficam tão bonitas na pele, tão homogêneas, tão uniformes e se adequam, se adaptam bem à tua pele, absorvem, a tua pele absorve tão bem a base, que você quase não enxerga a base na pele. Não é o caso dessa. Essa é uma base que você olha e fala, eu estou de base. Ela é uma base que dá pra você enxergar. O corretivo, corretivo, entre a base e o corretivo, acho que o corretivo foi o que mais me agradou, porque de tudo assim que ele fala, eu acho que ele entregou mais do que a própria base. Infelizmente só tem, acho que, três tons o corretivo, poderia ter mais, mas só tem três tons. Eu acho que isso é um ponto negativo, pelo menos aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente tem quantidades incontáveis de tons e subtons de pele, né? Mas ela, ele realmente é um... aqui, do que ele fala que ele entrega, acabamento sem brilho, realmente ele é um corretivo sem brilho. Textura fluida. Eu achei que ele poderia ser um pouco mais fluido, eu achei esse corretivo um pouco durinho até, um pouco cremosinho demais, pela proposta que ele queria entregar, que era um corretivo fluido. O corretivo ficou... eu fiquei bem contente, porque eu tava com um pouco de medo quando eu vi a textura dele, mas realmente, mesmo não tendo a textura fluida que eu esperava, ele se comporta muito bem na hora de esfumar, assim, na hora de dar acabamento e na hora de espalhar ele, ele se espalha muito bem e não acumula. Então, o corretivo eu gostei bastante. O corretivo geral é uma base bacana, porque o preço dela é muito bom. Eu diria que o custo-benefício, que eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é custo-benefício, que muita gente confunde o que é custo-benefício, o custo-benefício eu acho que dela é que é bom, porque ela entrega aquilo que ela promete, entendeu? Quando uma base entrega o que ela promete, ela tem todos esses benefícios e todos os benefícios ali, eles se realizam e o preço acaba sendo um preço bacana, então isso quer dizer que ela tem um bom custo-benefício. Eu acho que eu paguei R$39,90 em cada uma, então pelo preço dela, ela é boa, mas na questão do custo-benefício de rendimento, ela não é tão boa, porque se você for usar uma base direta, ou quiser usar essa base como forma profissional, ela não vai durar muito tempo, você vai utilizar talvez por uns dois meses e ela já vai acabar. Dependendo do tom, se for um tom comum entre suas clientes, ela vai acabar rapidinho, exatamente porque ela não rende muito, não tem um rendimento muito bom, porque ela não tem uma espalhabilidade muito boa, certo? Então é isso, gente, era isso que eu tinha que falar sobre a Fit Me, eu sei que vocês estavam esperando bastante. De modo geral, é uma base bacana, certo? É uma base que talvez eu vá usar muito, confesso, porque eu não gosto de enxergar muita base no rosto, eu gosto de bases mais invisíveis. E é isso aí, a nossa próxima base que vai estar aqui no canal, provavelmente semana que vem, vai ser a Ultra HD, que eu já estava testando depois da Maybelline, da Maybelline eu já tinha parado os testes. Tá certo? E depois me contem aqui, vocês que têm outros tipos de pele, quais foram as experiências que vocês tiveram com essa base da Maybelline, se vocês gostaram dela, se vocês não gostaram. deixem aqui nos comentários para eu saber quais foram as experiências de vocês, tá bom? Então, grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.